O Núcleo de Tecnologia da Informação, NTI, abriu inscrições para novas turmas do projeto Desenvolvendo Talentos. Serão 60 vagas para o curso de Capacitação em Programação de Software, que começará em agosto. Neste QR Code, você é direcionado para a página do NTI, onde poderá fazer as inscrições. Hoje, Pato Branco tem 100 vagas diárias para contratação imediata na área de informática. Nas 365 empresas do setor no município, segundo o empresário Fernando Fiorentin, integrante do NTI, esta será uma oportunidade para os jovens de 16 anos iniciarem seu contato com o mundo da tecnologia. Esse é um curso de formação e iniciação na área da tecnologia. É uma área que realmente está sedenta por mão de obra. E esse é um curso que nós já tivemos sucesso em muitas edições. O jovem que tem a dúvida, procura o NTI. Nós temos cases para mostrar de sucesso para o jovem que quer entrar. Então, é uma oportunidade. É 100% gratuito. Com o apoio das instituições, da prefeitura, nós conseguimos. Nós temos também transporte gratuito para aquele aluno que não pode vir. Então, é uma oportunidade de ouro para que esse jovem possa entrar nesse mercado de trabalho.